Liga Futebol Timor-Leste, se dá que certeza, seja de Rússub FFTL e Noel FTL, a tua colabora, onde Bela realiza Liga Futebol. Secretário de Estado do Aventura do Desporto, preocupa o Liga Futebol Timor-Leste, o Liga Futebol Timor-Leste e o Liga Futebol Timor-Leste, se dá que certeza, seja de Rússub Futebol Timor-Leste, o Liga Futebol Timor-Leste e o Liga Futebol Timor-Leste, se dá que certeza, seja de Rússub Futebol Timor-Leste, o Liga Futebol Timor-Leste e o Liga Futebol Timor-Leste, se dá que certeza, seja de Rússub Futebol Timor-Leste, o Liga Futebol Timor-Leste Timor-Leste, se dá que certeza, seja de Rússub Futebol Timor-Leste, queira-se de Rússub Futebol Timor-Leste, se dá que certeza, seja de Rússub Futebol Timor-Leste, Então, a partir de agora, eu acolhe a capacidade de lidar e decidir ser um alcalde bem-estar ou decidir ser um alcalde bem-estar bem-estar. Também depende da Federação de Futebol Timor-Reste. Depois, eu acolhe e, por isso, eu me comunico com a presidência da Federação de Futebol e me vejo a resposta da Federação de Futebol. Eu me vejo que a Federação de Futebol tinha que ir lá e, ou seja, não é outro. Então, eu me vejo que a Federação de Futebol tem muito tempo. Jemen se dá o que tem confirmação que se parte da Federação de Futebol Timor-Reste, também se é ocupado ao serviço selo. David Gonçalves, Jemen.